Vambora então, Lantleire, com Felipinho, Rato Atômico, Tati Cumeno e Robson, o louco. Vou gravar de luz apagada pra eu me cagar inteiro. Tá, tenho que roubar 10 páginas pra meu exame final na escola. Oi! Alô! Uma desgraça! Nossa! Mas que paralha! Tá! Oi, que alto! Você grita, hein? Nossa, muito alto! Puta, que pariu! Você pegou minha roupa de novo, cacete! Foi mal, vou parar de gritar. Nossa, mas ele gosta de ser... Oi! Nossa, que bundinha desse careca, hein? Que empinadinha! Ô, não olha pra minha bunda não, hein? Ô, calcão! Olha que bela a bunda! Certo e peguei o boneco errado, que coisa boa, hein? Que voz bonita dessa mulher, né? Exatamente! Nossa, minha voz! Nossa! Qual é que é o seu nome? Parece uma idosa de 60 anos, né? Você tá tremendo? Ai, 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 Zepinha! Vamos fazer uns cálculos? É só assim, né? É só assim, né? É no pastel de flango pra você. Esses caras gritam, hein? Que hipa! Nossa, mas vocês gritam demais, hein? Careca feio da puta! Careca maldito da bunda empinada! Careca da bunda gostosa! Vambora! Sai da academia, tá com os ombro empinadinho, hein? Ah, sai, ô, bunda empinada! Bunda gostosa! Bunda gostosa! Ai! Ô, pai! Ai! Não tem uma grita, não! Não tem uma grita! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Eu não me assustei com nada! Eu acho que era a máquina de fazer... Super choque, peraí! Deixa eu de super choque, só porque eu sou negro! Gente! A gordona! Eu sou o Arnold Schwarzenegro! Ai! Tá passando! Tá passando ali, gente! Tá passando ali no fundo! Olha ali no fundo, ó! Você vai achar uma chave! Vai lá, Vindissel! Deus! Acarucendo! Acarucendo! Tá passando! Tá vindo! Tá vindo, tá vindo! Que que é isso? Tá onde, coisa! Tá onde? É ela! É! Esse negócio vermelho! Esconde aqui! Esconde aqui! Esconde aqui! Esconde aqui! Não! Ai! Ela passou! Ela passou! Ai, meu Deus! 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 Esgasta, tio! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agora tá vindo! Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, eu vou chorar. Quem morreu? Eu acho que o Lay morreu. Fake. Não, tá daqui. Ele vai vir, ele vai sentir o cheiro. Ele vai sentir o cheiro de cu. Cu? Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Não, não. Não. Cadê toda a porta? Meu Deus. Filha da puta. Ah, não. Meu Deus, Ops. Robson, o delinquente. Ela tá atrás de tu. Ah, 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 não. Graçada. Como pôde enganar a minha, o Robson. Maldita, mequetrefe. Robson. Oi, gente, cheguei. Como é que a gente levanta esses dois? A gente passa a mão na nuca deles. Passa a mão na minha nuca aí, por favor. Passa a mão na minha nuca. Ai, meu car... Olha ela, nossa senhora, parece um raújo. Ai, meu caralhão. Ai, meu caralhão. Ai, meu caralhão. Ah, não, não, não. Pelo amor de Deus. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ela me comeu. Ah, tô sozinho e sem luz. Ela me comeu. Tá morrendo, você tá morrendo, Robson? Eu tô vendo tudo preto. Ô, Arnold. O que não tá falando, Arnold? Entendi, eu vou me deitar com vocês. Ai, ai. Nossa. É só, é só sair gravando que os editor arrumam isso pra nós. O vídeo vai ficar banho. Não, agora tá... Tem dois chinês agora, caralho. Que porra é essa? Que isso? Careca. Careca. Ah, o impostor entre nós. Ah, o impostor. O impostor. Esse aqui é meu irmão. Você quer voltar pra trocar? O impostor. O impostor. Não, tá bom assim. Não, não precisa não. Ó, peraí, peraí. Deixa eu dar uma dica, deixa eu dar uma dica. Não morre, porque não volta. Ah, tá. Dica boa essa. Boa dica, boa. Vamos lá, gente. Vai ser legal. Quando ela chega perto, apaga a lâmpada. Quando ela chega perto, se esconde debaixo da... Qual que é pra galã? Ah! Ai, caralho. Ah, eu achei o Magic Kito. FF, FF. Você pegou o Magic Kito e ele gritou. Peguei o Magic Kito e tomei um susto. Caramba, achei que eu... Achei que eu tava tendo um ataque do coração. Eu também achei. Eu tava tendo? Ali! Ah! Não! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, careca! Vai, careca! Vai, careca! Vai, careca! Aqui tem um kit. Ih, alguém tomou na jabiraca. Alguém virou queijo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Comeu dois, amigo meu. Não! Ah! Não! Ah, eu morri! Não! 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 Não tem belas tranças. Não, isso já tá querendo muito. Sobe aqui, galera. Eu tô chorando. Cadê o Felipe? Ah! 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 Não! 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 Jogou uma faca! Ela tá maluca! Não! 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 Vai lá em cima! Peguei! Vem, corre! Ah! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Carre! Não usa ainda não! Vai, vai, tá lá em cima! Não usa ainda não! Vai restar, vai restar! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não tô conseguindo restar! Aí! Foi, tá restando, tá restando! Vamos subir, vamos subir, vamos subir! Amino! Corre, mudeu! Eu vou me separar! Ah, vem aqui, careca! Ai, careca! Ele tá todo preso! Não, não, não! A porta não abre! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Mudeu! 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 Vá pro final! Não, não, não! Tá beijado também, não abre! A gente vai ter que dar a volta agora! Cadê o Marvin? Como é que o Felipinho tá lá no fundo? Aqui abriu, aqui abriu! Mas não tem saída! Ai, meu Deus! Vai em cima! Vai em cima! Vai em cima! Fecha a porta! Felipinho, o que você tá fazendo? Apaga a luz! Apaga a luz! O cara tava escondido! Apaga a luz! É um negócio do livro! Apaga a luz! Não, 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 não! Que é um negócio do livro! Apaga a luz! Ai! Galera, apaga a luz! Não, entra aqui! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Não! Ela tá vindo! Ai! Onde é que eu tô? Foi o careca! Tem dois chinês aqui! Quem vai primeiro? Eu ou você? O chinês! Eu vou! Eu sou curado! Ela tá aí, caralho! Tá não! Ai, eu tava atrás do chinês! Ei, espera por mim! Morri! Careca do bumbum gostoso! Cara de me chamar tipo bumbum guloso! É bumbum gostoso! Ah, tá! Tem uma porta! Meu chato! Dá pra ver esses armários aqui? Não dá pra socar nem... Fazer uma dança! Ô, Felipinho! Ô, rato supremo! Não dá pra tocar um piano aqui, não? Gente! Ela tá aqui, né? Ai! Vai descer, vai descer, vai descer! Vem, Robson! Ah! 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 Olha esse! Graça! Olha ela lá! 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 Tá subindo! Não veja! Fudeu! Ai, fudeu! Ela tá subindo muito! Ai, é uma garota de panemos! Ah! Porra! Pegaram! Ah! Pegaram! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Ela me viu! Ela me viu! Ela me viu! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Vai, xixi-pique! Vai, xixi-pique! 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 Sacrifique por mim, xixi-pique! Você é apenas um japonês! Eu sou Arnold Schwarzenegger! Ah! Não, fala a tua língua! Ai, meu Deus! Vai! Apaga o meu dedo, vai! Apaga o meu dedo, vai! Apaga o meu dedo, vai! Para, 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 para! Para, para, para! É ali embaixo! Ai, tá ali embaixo! Ai, tá ali embaixo! Ai, corre! Ai, corre! Aqui tem uma salinha! Aqui tem uma salinha! Toda! Corre! Vem aqui! Vem aqui! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Vem pra cá! Ah! Não, não, não! Mudeu, Marvin! Desliga! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Abaixa, tio! Não tem como abaixar, não! Ai, que nervoso! Ela vai entrar aqui dentro, tio! Ela tá aqui dentro! Mano! Ela tá aqui dentro! Ai, meu Deus! Não apaga essa porra, tio! Tá aí embaixo! Tá apagando! Cadê vocês? Tô aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Ela tá lá pro final do corredor! Pelo menos era! Ai, meu Deus! Que jogo lixo! Eu odeio esse jogo! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Volta! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu odeio esse cara! Eu odeio muito esse cara! Pior amigo pra se ter num jogo de terror! O cara que fecha as portas! Será que a gente consegue entrar na piscina? Nossa, vou pegar um kit! Mano, isso é certo! Eu não tô, não! Caramba! Meu coração quase paralisou, gente! Não tem nada aqui no salão! Mas ele tá todo empinadinho, hein! Olha! Ele tá! Gostou? Me chamam de Arnold Cu gostoso! Olha! Mas que bundão! Tá todo mundo pô! Problema de artrose! Arnold Cu ensalou! Achei um sabão! Cadê? Cadê? Puta merda! Põe no mar! Corre! Felipe! 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 Vem Felipe! Vem Felipe! Não, vem pra cá! Uma quartinha! Aqui ó, vamos sair! Vai! Pegue! Corre! Dá a boca! Dá a boca galera! Pegue! Ai meu Deus! Ai! 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 Meu Deus! Eu fiquei preso aqui em cima! Ai meu Deus! Dei um drible na velha maldita! Ah! Me ajuda! Não! Posso dar um medikit em mim? Ah! Me ajuda! Eu ajudo o Arnold! Tá indo Arnold! O cara é tudo! Aê! Nossa! Aê! Corre pra saída! Corre pra saída! De que é a saída? Corre! Não é aqui não! Não! Volta família! Ela tá vindo! Maldito careca! Ela tá vindo! Ai! Vamos Corre! Ela tá aqui! Venha meus amigos idiotas! Conseguimos! Meu Deus! Pela primeira vez em vídeo e na história das nossas vidas ganhamos um jogo de terror!